Mês de maio é o mês das mães, por isso o tema mães? Isso, por isso mesmo o tema mães, para homenagear a minha mãe, todas as mães que são muito importantes para mim e todas as mães no geral, né? Porque mãe é a coisa mais importante que a gente tem na vida e elas merecem todos os tipos de homenagens. Agora, o que chama a atenção é que, por que o tema cada uma de seu signo, como tu selecionou cada uma delas e essa maquiagem que tu fizeste? Então, a maquiagem que eu fiz foi a minha amiga Aline. Na verdade, a gente teve a ideia do signos por quê? Porque cada mãe é diferente, cada uma tem uma personalidade, tem uma peculiaridade, umas são mais estressadas, umas são mais calmas, umas mais amorosas, umas não sabem dar tanto carinho, mas no final o que importa é o amor que tem entre mãe e filho. E o signos, ele mostra exatamente isso, ele mostra duas personalidades de mães diferentes. Então, por isso que a gente resolveu fazer com o tema signos. E a maquiagem, quem fez foi a minha amiga Aline, como eu já havia falado, e a gente fez uma representação de umas maquiagens, desculpa, de uma blogueira que é americana. E ela inventou todas essas maquiagens, característica uma para cada signo e a gente só representou ela aqui. E como surgiu a seleção de cada mãe, de cada signo? Então, a seleção, algumas mães que eu já conhecia, a minha inclusive, que é uma mãe ariana, e algumas outras mães, elas já eram minhas amigas, eu não podia deixá-las de fora. Então, algumas eu já tinha nos signos em alguns. As outras, eu me chamei pelo Facebook mesmo, pedi as que tinham interesse, sabe? Todas as mães, elas me representaram muito bem, elas foram completamente engajadas no projeto, e foi muito legal, assim, mas foi através do Facebook mesmo que eu consegui as mães. Bom, então convido o pessoal para vir prestigiar essa exposição aqui na Casa das Artes. Então, gente, foi tudo feito com muito amor, com muito carinho, eu gostaria muito que todos que pudessem vir aqui dar uma passadinha, venham aqui, prestigiem, digam o que vocês acham, e vai ser muito legal. E venham aqui também como uma forma de homenagear a mãe de vocês, porque aqui o clima está muito bom, é muito mano envolvido, é tudo de mãe para filho, então vocês virem até aqui, também vai ser uma forma de homenagear a mãe de vocês, que eu sei que com certeza é importante, independente de ser de sangue ou de ser só de coração. Natália Casagrande é do signo de escorpião, uma das mães que está sendo homenageada aqui. Como foi esse momento para você? É marcante? Ainda mais na semana do dia das mães? Então, sou do signo de escorpião, foi muito legal participar, ainda mais na semana do dia das mães, porque a gente já fica um pouquinho mais sensível, e ver que todo esse carinho é recíproco, é muito melhor. É muito emocionante a gente estar aqui, está todo mundo gostando, está todo mundo vindo ver, e eu espero que o resto da semana também seja bem cheio. Tchau, tchau.